E se a vacinação na rede pública começa na próxima segunda, na rede privada, ela ocorre desde o início do mês? Entretanto, a alta demanda faz com que nem todos que procuram a vacina consigam ser atendidos. Algumas clínicas chegam, em média, a vacinar 500 pessoas por dia. Depois de duas longas semanas, a procura finalmente teve fim. Fernando está vacinado. É uma questão preocupante, vários postos de vacinação muito lotados, as vacinas em falta e a gente tem que vir cedo para conseguir a vacina. É questão de saúde pública que tem que ser bem priorizada. Para esta professora e o filho, que vieram de TAPES, a busca pela vacina foi ainda mais demorada. Foram três semanas ligando para inúmeras clínicas. A gente quer se prevenir, então meu marido mora aqui em Porto Alegre, já fez a vacina. A gente mora no interior e lá a gente não tem acesso. Então a gente veio aqui para tentar conseguir a vacina hoje. O movimento dessa clínica no bairro Menino Deus é intenso e o lote de mil vacinas, recebido ainda nesta quarta-feira, está praticamente no fim. Próximos dias a expectativa é de não ter vacina. A unidade da vacina aqui custa 110 reais, um investimento que para muitos vale a pena. Nós precisamos ter esse cuidado conosco, com a família, para que possa seguir nossa vida normalmente.